Fala, galera! Eu sou a professora Letícia Cotrinho e faço parte do time de professores do Exercício em Casa, sua academia online. Hoje eu trouxe uma aula super especial de AeroHeat. Vai queimar tudo! Então, chama a galera e bora treinar comigo. Vamos aquecer? Energia lá em cima, hein? Eu e você? Você e eu? Até o final! Bora! Olha o braço! Vamos lá? Olha a perna! Solta esse corpo! Bora! Olha a música, hein? Vamos dar uma marchadinha? Acelera! Dá aquela rodadinha! Ó, joelho, joelho! Lá atrás! Se puder, toca no bumbum! Se não puder, tudo bem! Olha só! Agora... Vai e volta! Um, dois, três, quatro! Agora vai mudar um pouquinho, ó! Um, dois, três! E a perna lá atrás, junto com o braço! Puxa! Vem! Segura! Abriu! Vem! Vem! Olha o braço! Força! Na frente, ó! Abriu! Bora! Agora! Agachou! Ó! Vem, vem! Vai mais! Força! Segura lá embaixo! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Dois passos, ó! Bora! Cruza esse braço! Olha aquele braço! Bora! Agacha! Força nessas pernas! Bora! 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 E aquele lá embaixo? Vem! Mantém! Olha a perna! Não me abandona! Olha a música! Uh! Dois! Ó! Uh! Mentira, não! Uh! Já até aprendi a música, hein! Segura, ó! Marcha comigo! Acelera, ó! Vem, ó! Ai, ai! Uh! Acorda, todo mundo! Respira! Respira! Segura, ó! Mais, ó! Agora, nós vamos fazer mais um exercício! Vai ser panturrilha, abriu! Panturrilha, abriu! Ok? Vem! Só que é rapidinho, né? Isso eu não falei! Uh! Vem! Vem! Trabalho de panturrilha! Trabalho de glúteo! Vamos lá! Uh! Agora, ó! Abre e fecha! Cruza! Mantém! Bora! Mais! Mais! Olha o braço! Ai, que delícia! Não para! Panturrilha! Que delícia! Uh! 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 Vamos, vamos! Sobe! Ó! Panturrilha, ó! Panturrilha! 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 Muito bom! Cruza! Uh! Olha o braço! Mexe! Uh! Uh! Mais, mais! Está queimando! Vai! Vai! Respira! Mas não para! Ó! Dá aquela dançada! Ó! Joelho! Sobe! Vou ficar geladinho, ó! Vai no alto! Ó! Ó! Sobe! Uh! Olha o joelho, ó! Pente! Acelera! Uh! Eita! Uh! Não desce, não! Uh! Sobe o joelho, ó! Força! Força! Ó! Vamos lá! Frequência lá em cima! Força! Olha a música te chamando! Uh! Sobe! Sobe! Vai dando uma voltinha! Vira! Virou para o outro lado! Uh! Segura! Olha aquela energia Traz ela lá de cima É isso aí galera Essa foi nossa aula de AeroHit Espero que vocês tenham gostado Dá um like aqui no nosso vídeo Compartilha com os amigos E lembrando Que essa é só uma amostra Do que a nossa plataforma Pode te oferecer São mais de 400 aulas Diversas modalidades E eu sei que você vai curtir Então vai lá no exerciceemcasa.com.br E confere Todas as nossas aulas lá Um beijo e até a próxima